O índice de abstenções do segundo dia de provas do vestibular 2013 da UFSM foi de 23,5% no processo seletivo único e de 9,1% no processo seletivo seriado. Lembrando que no primeiro dia de provas, os índices de abstenções do processo único foram de 21,6% e no processo seletivo seriado foi de 10%. Segundo a Copervis, esses índices podem ser considerados normais. Com a chegada do horário do fim das provas, os alunos começam a se aglomerar aqui na frente do Centro de Tecnologia da UFSM, onde logo mais às 8 horas da noite será divulgado o gabarito com as questões do segundo dia de provas do vestibular. Às 8h30, os candidatos podem conferir o gabarito no site copervis.ufsm.br. Helen Barbiero, para a TV Campus, na cobertura do vestibular 2013. Legenda Adriana Zanotto